E olha aqui pessoal, olha essa esquina aqui, Rua São Paulo, com Rua Alencar Peixoto Aqui, em Claseiro do Norte Essa esquina aqui foi um dos primeiros, foi o primeiro emprego que eu tive Era chamado de Supermercado Brasil O primeiro emprego de empacotar, empacotamento Empacotava as mercadorias, passava no caixa, empacotava Era aqui, Supermercado Brasil Aqui ó, lojinha de produtos naturais Não, aqui ó, adianta de cada faca Aqui ó, também ó Bom dia É o que isso aqui, farinha? Farinha Qual os preços que tá? R$6,00 o quilo R$6,00 o quilo? Qualquer, qualquer, grossa, da fina Esse aqui tá quanto, Urucum? R$3,00 Tá quanto? R$13,00 R$13,00 o quilo do Urucum E o milho? R$6,50 Milho pessoal, R$3,50 Só pra vocês saberem aí, viu? Deixa eu ver mais o que eu conheço aqui Todo tipo de tempero, pessoal Olha que pesado na hora, né? Isso aí é o piche É o piche, né? É o piche, né? Mendoim, né? Mendoim Bem, essa aqui é a loja comercial Bezerra, viu? Tudo aqui pesadinho na hora Aqui na rua Alencapechoto No centro de Juazeiro Muito obrigado Boas vendas, viu? Valeu Valeu E pra você que não conhece essa região aqui do Ceará A região do Cariri Eu vou passar pra vocês alguns detalhes Sobre a cidade de Juazeiro do Norte Como por exemplo Que essa faz parte da região metropolitana do Cariri Onde somente a cidade de Juazeiro do Norte Possui uma população de 250 mil habitantes Fora as demais cidades que fazem parte da sua micro região Ou da região metropolitana A cidade de Juazeiro é muito conhecida por sua religiosidade Mas também pelo trabalho duro Que são as marcas cultivadas aqui na região do Cariri A localização geográfica privilegiada A cidade é uma importante rota para os romeiros E consumidores da macro região E tem um polo educacional forte Com mais de 50 cursos oferecidos Por universidades públicas e particulares Incluindo cursos voltados Para o aperfeiçoamento de profissionais do comércio O setor de serviços é um dos mais importantes da economia de Juazeiro Além disso A cidade tem consolidação de polo universitário Serviços de saúde e de qualidade E um comércio em geral Atacado e varejo Que tem atraído grandes redes Como Atacadão, Carrefour, Hiper Bom Preço, Walmart e lojas americanas Com um crescimento econômico acima da média do estado Juazeiro do Norte tem se destacado Como um importante centro de desenvolvimento regional O comércio local tem se expandido Trazendo novas oportunidades de negócios e emprego para a região O tamanho dessa loja? Movimento grande aqui em Juazeiro Top em Mega Torra Estamos aqui na rua São Pedro em Juazeiro do Norte Mostrando o movimento para vocês Muito movimento aqui na cidade Variedade grande de produtos e preço São Pedro em Juazeiro, Giovanni, Exuta do Norte Um grande upgrade de pre- 하 싸ça e elevado de produtos e preço Música Rua São Pedro com Rua São Luís, ó Essa aqui é a Rua São Luís, ó E aqui é a Rua São Pedro Rua São Pedro aqui, já próximo Próximo à Prefeitura Olha o movimento Olha o panorama do hotel, ó Esse hotel aí é um dos mais antigos da cidade Olha o panorama do hotel Olha o panorama do hotel Olha o panorama do hotel Aqui é o Itaú, ó Aqui é a agência do Itaú Aqui quase não tem a Itaú Acho que é a única de agência do Itaú aqui É essa aqui Fica do lado Na Praça da Prefeitura Eu acho incrível que uma cidade desse tamanho Ainda não tenha feito uma prefeitura nova, moderna Ainda é o prédio antigo aqui De décadas e décadas atrás, né Essa é a Praça da Prefeitura Aqui, ó Praça de Seu Figueiredo De Céu Figueiredo, né Aqui é a Praça da Prefeitura Essa é a antiga, viu Praça da Prefeitura aqui de Juazeiro do Norte Olha o prédio da Prefeitura Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte Palácio José Geraldo da Cruz É aqui Isso aí, pessoal Você tá morando longe de Juazeiro Você quer ver como é que tá a cidade Muita coisa mudada E muita coisa igual, viu Também Tem dos dois lados Tem uma parte que cresceu Que mudou E tem uma parte que parece que parou no tempo Cidade de Juazeiro tem pra todo gosto, né É isso aí Aí, pessoal O rei da tapioca aqui em Juazeiro Olha lá como é rápido o negócio Olha lá Colocou no molho É ligeiro aqui o negócio, viu A tapioca é assim A tapioca é assim Vem na forminha, né Redondinha Colocou o coco Leite condensado E é ligeiro, viu Olha Acaba vende mais de mil por dia, né Mais de mil por dia Três e cinquenta, rapaz Rapaz, não é possível Um negócio tão barato Não vende mil Ah, não é possível Uma coisa dessa Aí, se você quer comer Uma tapioca boa Tinhentinha da hora É aqui, viu Há dezoito anos Nesse mesmo lugar Já tem umas Não sei quantas vezes Que nós vem aqui Ele tá aqui Delícia Tem troco? Eu não sei Olha como é, pessoal Que interessante, né No sul não tem Essas tapioca, não Isso aí é top Eu não sei Eu não sei Tchau. Tchau.